Um bilionário que está com seus dias contados por causa de uma doença terminal recebe uma proposta de transferir sua mente para um corpo jovem e saudável. Fala, galera! Hoje iremos acompanhar o filme de ficção científica lançado em 2015, chamado Sem Retorno. Então, bora começar! Começamos com um bilionário que vive em Nova York, chamado Damian Hale, que está com um câncer terminal com estimativa de vida de no máximo seis meses. Horas mais tarde, Damian se encontra com seu amigo Marty e conta que ainda não revelou que tem câncer para sua filha Claire, devido os dois não terem uma boa relação. E por causa disso, ela não retorna às ligações dele. E isso aconteceu porque o bilionário não priorizava sua família, quase não participando do crescimento da sua filha, focando todo o tempo e energia apenas no trabalho. Depois do jantar, Damian tenta ligar novamente para Claire, mas ela não atende, e vendo que não adianta continuar tentando, o bilionário tira da sua carteira um cartão de uma empresa chamada Phoenix Biogeny, que se lembra do momento que esteve e conversou com o professor Albright, que lhe contou que o objetivo da empresa é estender a vida de pessoas brilhantes que fazem a diferença na humanidade. Nesse projeto, eles desenvolveram artificialmente corpos jovens e saudáveis para receber a mente de pessoas que desejam estender a sua vida. Damian toca em um desses corpos que acaba se mexendo, fazendo perguntar ao professor se eles estão vivos. Mas Albright fala que eles possuem apenas os sentidos básicos, não possuindo consciência. Damian continua desconfiando, perguntando se esse projeto realmente é legalizado, já que a empresa tem um laboratório secreto. Mas o professor diz que essa não é a pergunta certa, e sim se ele se sente imortal com todas as coisas que conquistou. Na sequência, Damian vai até a ONG em que Claire trabalha, para tentar reatar a relação de pai e filha com ela. A mulher nota que seu pai está diferente, mas ele não conta sobre a doença para ela e apenas diz que está bem. Logo após isso, Damian oferece um cheque para sua filha para ajudá-la, pois sabe que ela está precisando de dinheiro. Mas Claire fica muito brava, achando que ele está tentando comprar, e o manda ir embora. Chegando no escritório, Damian fica inconformado em falecer sem se acertar com a sua filha. E por causa disso, ele começa a pesquisar mais sobre o projeto de transferência de consciência. Isso o leva até a página do Wikipédia do Dr. Francis Jancy, e descobre que ele também estava doente, o levando a criar esse procedimento. Mas de repente, Damian começa a tossir sangue por causa do seu câncer, e acaba desmaiando. Só que ele é socorrido por seus funcionários, e mais tarde acorda em sua casa. Então ele resolve ligar para o professor Albright, e responde a pergunta que ele tinha feito anteriormente, dizendo que ele não se sente imortal só com o império que ele construiu. O cara diz que ele terá outra oportunidade com seu novo corpo, começando uma nova vida, mas para que isso seja feito, ele precisará forjar a sua morte. Horas mais tarde, Damian viaja para Nova Orleans para fazer o procedimento, e liga para o seu amigo Martin para marcá-lo de vê-lo pela última vez. Na sequência, ele vai até o cemitério, e misteriosamente ele enterra uma caixa sem muitas explicações aparentes, e depois ele se encontra com Martin. Durante o encontro, ele finge que está morrendo e cai no chão. Martin, preocupado com Damian, liga para a emergência. Então a ambulância chega, mas os paramédicos já sabiam de tudo, e levam Damian para o laboratório da Phoenix Biogenic. E logo Damian e o corpo sem consciência são colocados dentro de uma máquina para a realização do processo. O professor Albright verifica se o bilionário não tem nenhum metal em seu corpo, já que a presença desse material impediria que a máquina funcionasse direito. Após o procedimento, Damian pensa que o processo não deu certo, mas quando ergue a sua mão, ele vê que já está no seu novo corpo, e quando ele olha para o lado, vê seu antigo corpo sem vida. Mais tarde, vemos que o bilionário está com um pouco de dificuldade para se adaptar ao seu novo corpo, e tem tido alucinações de uma mulher a cavalo em um campo. O professor Albright explica para ele que a morte inicialmente tem alguns efeitos colaterais, mas não é nada que dure muito tempo. Na sequência, ele mostra para Damian uma notícia sobre a morte dele. Além disso, tem outra que fala sobre a filha dele, que é uma ativista que luta por uma cidade mais verde, algo totalmente contrário ao trabalho do pai dela, que é um dos principais construtores responsável por entupir Nova York de prédios. Nos próximos dias, Damian passa horas reaprendendo a andar e também fazer movimentos mais simples com o corpo. Após isso, ele conversa com o professor e fala que foram 210 milhões muito bem investidos. Então, Albright, ele entrega algumas pílulas, falando que faz parte do procedimento pós-transferência de mente para acessar os efeitos colaterais, como as alucinações. Após a conversa, Damian lê as informações inventadas para sua nova vida e que seu novo nome é Edward Kidner, um órfão que cresceu no Arizona. Alguns dias depois, o bilionário finalmente recebe alta e Albright entrega para ele os seus novos documentos. Além disso, o professor entrega mais sete pílulas para Damian levar e diz que na semana seguinte ele entregará mais sete. Mas o bilionário é muito inteligente, percebendo rapidamente que Albright está fazendo isso para o controlar. Do contrário, ele já teria lhe dado um estoque de pílulas para um ano. Então, Damian é levado para sua nova casa e o professor diz que ele terá que ficar ali por alguns meses, controlando ainda mais os movimentos do cara. Com o tempo, o bilionário está começando a se acostumar com a sua nova vida, interagindo com as pessoas do seu bairro jogando basquete e faz um amigo chamado Anton. À noite, os dois vão para uma balada e Damian fica com uma garota. E aí, o cara começa a pegar gosto por sua nova vida, se divertindo muito e ficando com várias mulheres. Mas logo ele é tomado por uma grande solidão e resolve ligar para sua filha só para ouvir a voz dela por alguns segundos. Só que logo ele percebe que esqueceu de tomar a pílula daquele dia e volta a sofrer com as alucinações. Ele vê uma mulher com uma criança em uma caixa d'água de fundo e depois ele vê a mesma mulher, só que agora cuidando da mesma criança que está doente. Então, preocupado, Damian conta tudo para o professor, que diz que ele viu apenas uma alucinação sem sentido. E para que isso não aconteça novamente, ele dobra a medicação do bilionário. Mas Damian começa a ficar bem desconfiado, já que ele não descreveu a aparência da mulher que viu em sua alucinação. E ainda assim, Albright sabia que a mulher era latina. No entanto, o professor dá para Damian uma passagem para o Havaí, para o cara esparecer a cabeça. Só que o bilionário usa seu laptop para descobrir a cidade que viu em suas alucinações, o levando a encontrar a mesma imagem daquela caixa d'água na cidade de St. Louis. Então Damian volta ao cemitério que esteve anteriormente e desenterra a caixa que havia enterrado antes do procedimento. Ele recupera seus documentos, além de outros antigos pertences, e na sequência ele viaja para St. Louis mentindo para o professor que iria para o Havaí. Até que ele chega na cidade de Brighton, no mesmo local da caixa d'água das suas alucinações. E rapidamente Damian nota que tem uma casa bem próximo dali e decide ir até lá para bater na porta, mas ninguém o atende. Então ele decide entrar pela porta dos fundos que estava aberta. E começa a vasculhar as coisas achando contas a serem pagas para um pediatra. Revelando que o bilionário está na casa da garotinha doente que apareceu nas suas alucinações. No quarto ele encontra um porta-retratos com a foto da garotinha chamada Anna e da mãe dela que se chama Madeline. E para a surpresa de Damian, ele acaba vendo outra foto que mostra Anna e Madeline com o corpo dele. O que o leva a descobrir que esse corpo não foi criado artificialmente, e sim roubado de um pai de família. Ele fica tão chocado com essa revelação que nem nota Madeline chegando no local. A mulher aponta uma arma para ele, mas quando Damian se vira, ela começa a chorar ao ver que era o seu marido, que até então ela acreditava que estava morto. O bilionário até tenta explicar a situação para ela, mas os homens do professor Albright chegam no local, colocando Madeline para dormir e mobilizando Damian. Até que Anton aparece e revela ser um agente da Phoenix Biogenic que se disfarçou e se aproximou dele para espioná-lo. Além disso, Anton revela para Damian que o dono do corpo que ele está se chama Mark e ele é o pai de Anna, mas decidiu vender seu corpo para a Phoenix Biogenic para conseguir o dinheiro para o tratamento de Anna, pois se ela não fizesse o tratamento, ela nunca mais poderia andar. Ao saber disso, Damian fica muito bravo e diz que poderia ter pago o tratamento de Anna se tivesse conhecido essa família antes. Só que Anton o questiona sobre ele realmente fazer isso e ameaça finalizar Madeline se Damian aparecer nessa casa novamente. Então o bilionário finge que precisa ir ao banheiro e é seguido por um segurança para evitar que ele fuja. E pela janela do banheiro, Damian vê que o carro de Madeline está sendo queimado para forjar um acidente. Até que o cara consegue colocar o segurança para dormir e pega a arma dele. E isso só é possível porque Damian está no corpo de um ex-militar altamente treinado e o corpo ainda possui memórias muscular. Anton se recusa a atirar no bilionário, já que o corpo que ele está vale 210 milhões de dólares, sendo um patrimônio importante para Phoenix Biogenic. Durante o confronto, Damian consegue colocar Anton e os seguranças para fora da casa e na sequência ele acorda Madeline. Mas os homens colocam fogo no local e começam a atirar. Então os dois se escondem embaixo da casa e o bilionário consegue finalizar os caras com a pistola que tinha pego do segurança anteriormente. Na sequência eles fogem de lá e Damian finge ser Mark, mentindo que sumiu pois estava fazendo um trabalho ilegal para essa organização, só para pagar o tratamento de Anna. Os dois então vão até a escola de Anna para buscá-la e a menina corre para abraçar Damian pensando que o cara é o pai dela e diz que sabia que ele não tinha morrido. Horas mais tarde, os três se hospedam em um hotel e Damian começa a pesquisar sobre o projeto de transferência de consciência, achando uma notícia que mostra que o Dr. Francis, criador do projeto, já tinha morrido havia um tempo. Mas a essa altura já entendemos que essa é uma morte falsa igual a de Damian. Além disso, o bilionário descobre que o professor Albright era aluno do Dr. Francis, só que de repente as alucinações dele acabam voltando, já que ele não tomou as pílulas por ter as deixado cair na casa de Madeline durante o tiroteio. Mas um pouco recuperado, ele acha o endereço da mulher do Francis e decide ir até o local que ela mora para ver se consegue a fórmula das pílulas. Chegando no local, se trata de um lar para idosos e ele mente dizendo que era aluno do marido dela, revelando ter interesse em continuar a pesquisa dele. E Phyllis conta que os papéis que ele procura estão guardados em uma caixa, além do professor Albright a visitar toda semana, já que ela tem Alzheimer, revelando o porquê dela não suspeitar de Damian em nenhum momento, enquanto ele a engana. Então juntando as peças em sua cabeça, Damian presume que Francis roubou o corpo do professor Albright e está o utilizando até os dias de hoje para visitar a ex-mulher dele. Com isso, o bilionário pede para ela ligar para o professor Albright e o chamar para ir até lá. O plano sai conforme o planejado, com Damian pegando Francis que está no corpo de Albright de surpresa. O cara tenta se explicar dizendo que estava tentando fazer o bem, impedindo que acontecimentos do passado se repitam, como grandes gênios da humanidade que morreram por conta de velhice e doenças. Além disso, Francis fala que poderia ter continuado a sua vida do lado da sua ex-mulher, se não fosse o Alzheimer dela, que apagou todas as suas memórias. Com isso, Damian pede mais pílulas, mas o doutor explica que elas servem para ele eliminar de vez, pouco a pouco, os resquícios que sobrou de Mark no corpo dele. Como, por exemplo, o extinto militar do cara, que salvou a vida de Damian anteriormente. Além disso, se Damian parar de tomar as pílulas, Mark assumirá o corpo e a mente do bilionário cairá no esquecimento, até que sumirá de vez. Então Damian decide sequestrar o doutor Francis para ir até o laboratório, só que um dos homens da Phoenix Biogênica o desarma e tenta colocá-lo em um porta-malas. Mas Madeline chega bem na hora, atirando em um dos seguranças, ajudando Damian. E aí o guarda que levou o tiro chama o bilionário pelo nome. E por causa disso, Damian percebe que esse guarda é Anton em um novo corpo, já que o antigo foi carbonizado com um incêndio na casa de Madeline. E o motivo de Anton já estar acostumado com o novo corpo é porque ele já trocou de corpo outras vezes, ficando cada vez mais fácil de se adaptar por já ter costume. Então Anton resolve fazer o circo pegar fogo, contando para Madeline que aquele não era o marido dela. Até que o bilionário rouba as pílulas do cara, conseguindo parar as alucinações, e na sequência eles fogem de carro. Mas Madeline pede para parar o veículo e pergunta para Damian quando é o aniversário de Anna. Só que o cara não sabe a resposta, sendo obrigada a contar toda a verdade para a mulher, que fica chocada ao saber de tudo, se perguntando como contará isso para a filha dela. Então o bilionário diz que não sabe, que a única certeza que tem é que precisa ficar do lado delas para protegê-las dos homens da Phoenix Biogênica. Pouco tempo depois, Damian vai até a mansão do seu velho amigo Martin para pedir um jato emprestado para eles fugirem do país. No entanto, Martin duvida que aquele homem realmente seja seu amigo. Então Damian mostra um documento do primeiro negócio que eles fecharam juntos, provando que ele falava a verdade. Na sequência, o cara tenta se aproximar de Anna, chegando a ensinar a menina a nadar na piscina da mansão, cumprindo assim uma promessa de Mark, já que ele tinha visto um vídeo onde o cara prometia para a filha que a ensinaria a nadar. Enquanto isso acontecia, Madeline observava tudo da janela, esboçando um pequeno sorriso, começando a se acostumar com a situação, chegando até a beijar Damian querendo saber mais sobre ele. Com isso, o bilionário revela que não era um bom marido, e muito menos um bom pai, e que dará uma boa continha em dinheiro para elas viverem muito bem sem ele. Só que Madeline fica bem triste ao ouvir isso, pois ela esperava que ele vivesse com elas. Na sequência, os dois começam a procurar por Anna, encontrando brincando com Tony, o filho de Martin. Damian, desesperado, tira a garota de lá e explica que esse garoto faleceu tem cerca de dois anos. Então, no andar de baixo, Martin revela que arrumou um novo corpo para o seu filho, já que ele estava muito doente. Só que assim como Damian, ele também foi enganado, pensando que o corpo foi criado artificialmente, não roubado de outra criança. E aí, o bilionário conta toda a verdade para o seu amigo, que fica meio atordoado com toda a situação, tentando digerir isso. Mas decide que vai ajudar Madeline e Anna a fugir de lá, pois ele tinha chamado os homens da Phoenix Biogenic para a casa dele. Com isso, as duas saem pela porta dos fundos da casa, seguindo pela mata. Enquanto Damian vai pela entrada principal para chamar a atenção dos homens, pegando a estrada de carro. Então, os caras começam a atirar no carro do bilionário, e o mesmo se abaixa para não ser atingido. Até que ele usa a sua inteligência, fazendo os carros dos homens se chocarem um no outro, e ele consegue fugir. Enquanto isso, Madeline vê um carro um pouco distante dela, e pensa que é Damian vindo resgatar ela e sua filha. Só que, na verdade, são os caras da Biogenic, que acabam capturando as duas. Na sequência, Martin conta o ocorrido para o seu amigo, e lhe dá um frasco de pílulas e também a fórmula delas. Explicando que não queria ser controlado pelo professor Albright, e por causa disso pagou profissionais para descobrirem a fórmula para assim fabricar as pílulas sempre que quisesse. Mas, inesperadamente, Damian prefere não tomar as pílulas por enquanto, para assim ter alucinações e, através delas, descobrir o local que levaram Mark. O plano é um sucesso, e o bilionário chega em um depósito abandonado que serve de fachada para esconder o laboratório da Phoenix Biogenic. E aí, Damian rende um dos guardas conseguindo invadir o local. Do lado de dentro, ele encontra o corpo de Antho, e percebe que ele está prestes a mudar de corpo novamente. Só que, na sequência, o Dr. Francis aparece, e, por impulso, Damian atira na direção dele, mas não adianta nada, pois o vidro do local era blindado. Então, alguns guardas entram no local e o imobilizam, mas Damian consegue colocar uma bala em sua boca, sem que ninguém perceba. Após isso, ele é colocado na máquina de transferência de consciência para que Antho fique com o corpo de Mark no lugar dele. Mas, por Damian estar com uma bala de metal em sua boca, o procedimento não funciona, só que Francis não percebe isso, e o bilionário se aproveita disso fingindo ser Antho. E aí, ele mente dizendo que vai finalizar Madeline e Ana, só que, na verdade, ele as liberta e começa a trocar tiro com vários guardas. Até que os três se escondem em uma sala blindada. O Dr. Francis tenta barganhar por sua vida, dizendo que Damian precisa das pílulas. Mas o bilionário recita todos os componentes das pílulas detalhadamente, mostrando que ele já sabe a fórmula. E finaliza o Dr. Francis com um lança-chamas. Depois disso, o cara manda Madeline e Ana para uma bela ilha, e volta para Nova York para falar com a sua filha Claire. Mas ele não revela ser o pai dela, e mente dizendo que era um amigo de Damian, entregando uma carta para a garota. Na carta, Damian dizia que amava muito a sua filha, e que tinha muito orgulho dela. E por fim, o bilionário deixa um vídeo explicando tudo para Mark, e decide parar de tomar as pílulas para que ele assuma o corpo. Então, pouco tempo depois, Mark recupera o controle de seu corpo, e vai até a ilha para reencontrar Madeline e Ana. Fala galera, vocês teriam feito a coisa certa como Damian e devolveriam o corpo para Mark? Ou ficariam com o corpo para prolongar a sua vida? Comenta aí para eu saber. E não se esqueça de deixar o seu like, pois esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, e o seu like já faz o trabalho ter valido a pena. E se você não quer perder nenhum dos próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas é isso, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!